O novo filme de O Senhor dos Anéis irá nos apresentar A Guerra de Rohirrim, que será um longa em forma de anime. Essa história irá nos apresentar o lendário nono rei de Rohan, o rei Helm Mão de Martelo. O nome pode ser familiar, pois o rei Helm é o personagem que deu nome ao abismo de Helm, que aparece no filme O Senhor dos Anéis às Duas Torres, onde Aragorn Gyllenha e Legolas lutam para sobreviver enquanto esperam a chegada de Gandalf com os Rohirrim. Mas apesar disso, a animação irá se passar aproximadamente 200 anos antes desse acontecimento, e séculos após a série Anéis do Poder. A Guerra de Rohirrim contará a luta do rei Helm para defender suas terras contra os Dunwendings e o arrogante Freca, que almeja o trono das terras de Rohan. O anime ainda irá contar com diversas pessoas que fizeram parte da equipe de O Senhor dos Anéis, além da presença do diretor e roteirista japonês Kendi Kamiyama, que já dirigiu mais de 20 longas de animes, incluindo entre eles 5 filmes de Ghost on the Shell e Blade Runner Black Lotus.